Música 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 Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindo Música 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 Que legal isso Lâção, site Lâção, a minha Música A minha tá falando aqui que eu não posso ler Ah, você tá vendo? A senhora, tá Passa, Jô, tá Mentira, gente Oita aí, escolha uma das alternativas abaixo A, o Boi Magia mandou muito bem o Presidentinha das Mois B, Presidentinha das Mois, que presente A ou B, diga a escolha para a moça que tá na sua frente Oita aí, escolha uma das alternativas abaixo Tenho três filhos e trabalho muito, mas super consigo conciliar tudo E ainda sobra muito tempo livre para aproveitar com o marido Tenho tempo livre, o que é isso? A ou B, diga a escolha para a moça que tá na sua frente Ah, caso sou eu Olha, o meu é o B O que ele não teve presente no dia das Mois? Mas dia dos namorados tá lindo aí, vai mudar tudo E o meu é o A Verdade, dizer que o ganhado presente no dia das Mois não foi legal Mas eu se preocupe A sua amiga aqui deu uma mãozinha para o Boi Magia fazer bonito no dia dos namorados Você aceita dar uma segunda chance para ele, sim ou não? Sim, amiga, eu sou louca, sim Olha só, imagina, três filhos, trabalho e marido não é para qualquer uma Mas não se preocupe, dia dos namorados será diferente A sua amiga aqui deu uma mãozinha para o Jota Para que ele pudesse preparar um momento especial só para vocês dois Você acredita na surpresa, sim ou não? Responda para a moça que está à sua frente Ai, amiga, que foda Não, e a nossa galã não errou, né? Ela foi vestida Ai, gente, vamos ver Que bom que você decidiu dar uma segunda chance para o Boi Magia Aqui está o look que a sua amiga escolheu para você usar hoje Dia em que a hashtag André não deu presente para a Thaís ficará no passado Vista-se com esse look e pegue uma carona com o Fernando Gente, e pegue uma carona com o Fernando Que já sabe para onde deve te levar Dica da amiga, leva um kit de make com você Nossa, do passado, como assim? Olha só, que bom que você aceitou a surpresa Para o Jota fazer bonito no dia dos namorados Aqui está o look que sua amiga aqui escolheu para você usar hoje Dia em que mãe de três sem tempo para nada que ficará no passado Nossa, que lindo Como você não sabia? Sabia, sim O Fernando está falando que não sabia Gente, eu estou com medo Gente, o que é isso? Estou parecendo aqueles seriados Ai, sim Espera Meu Deus, prisão break, ele ia andando e ia encontrando cartas Sério mesmo? Sim, tinha um episódio Ai, caramba, deixa eu ver Olha, gente Está muito estranho porque esse carro nem é do Fernando Esse carro é emprestado E aí eu cheguei aqui, tem uma cartinha aqui para mim Miga, lê aí Não Ai, que legal, está divertido demais Vamos ver Tinha certeza que esse look seria perfeito para hoje Tive que dar o spoiler TR de sexta, né? Amei a cor do vestido, super linda Beijo, sua amiga Estou mudando o brinco Estou dando uma caprichada Porque tem uma coisa que me preocupa É como eu vou chegar, como eu vou estar E Nick, deu tudo esse treme, filha Estou preocupada aqui Você sabia? Você estava enrolando Não, não é possível De nada, por Deus Eu não sei de nada Eu não sei nem mais quem eu sou Mas tá, eu não sabia Já o Fernando, eu não acredito que o Yuri não sabia de nada Eu sabia de parço, mas agora não estou sabendo de nada O Samuel está me surpreendendo Eu só quero saber se está ao vivo Nossa, o Samuel Que legal Vida aqui, bora fazer uma selfie Que pode ser a última Vida aqui É bom as histórias que vocês vão deixando pistas por hoje Se a gente morrer Gente, barato Estou amando Amando Seja quem for Seja qual for o final da sua história Cheguei e não sei O que fazer O que fazer O que vai acontecer é que não vão deixar a gente ficar juntas, separadas. Aí eu acho que eu já parei de brincar, já cansei. É um almoço, e assim, onde tem comida, tá tudo certo, façam mais vezes, e pelo que eu tô vendo aqui, dá pra ficar um mês aqui, sem problema, então, a Tamini, ó, Niki todo nervoso dela passou, quando você mostra um pedaço de carne pra essa menina, ó o fogão aceso ali, com arroz e feijão, ela tranquiliza a Tamara. Mas o cartinho ele vai abrindo, você não pode retocar a minha amiga, eu tô suando. Nossa, é um calor que a gente tá entendendo, é um calor que a gente tá. Esse look, a Tamini disse que recebeu, e aí a gente trocou. Aí, porque se não é pra causar, a gente nem começa a netar. Quando eu fui entrar pro outro lado da porta, o Samuel falou, não, 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 por esse lado, então fala, tipo, o lado esquerdo é Thaís e o lado direito é Tamini. E até nesse, ele se atentou. E você desceu, né, pra colar os trenzinhos no carro, gente. Ai, que absurdo. Entenderam, eu não tô nervosa não, tô curtindo, tô aproveitando e tô muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Você já tá comendo. Dá um gás, né, Fia? Muito tranquiliza, não é? Sobe. Gente, não é assim. Verdade, tô. Tô com uma carta aí, ó. Tira! Pede mesmo aí, eu trouxe uma carta. Salvei, salvei. É, gente, barriga cheia, dá pra aguentar não, botar o ó. Não, né, amiga? Dá pra aguentar uns sustos. Nossa, mas deve ser legal pras amigas que tão acompanhando, né? É só pra quem tá acompanhando mesmo. Vocês devem tá, tipo, um sertane. Gente, valeu com ele. Outra quartinha. Ah, não, Fernanda, você tá muito cheio de carta. Não, eu tô recebendo. Ele nunca recebeu tanta carta na vida dele, aqui, ó. O Manobrisa. Ele foi pegar o carro, o Manobrisa, deu uma cartinha pra ele. Gente, é o nosso fim, tá tudo combinado. Deixa a gente ler só essa. Não pode. Você não pode. É isso, tem o da... Tem o da carta, sério. Tem o da carta na minha vida. Jesus, quem entrou aqui? Quem entrou aqui? Aquele homem do Manobrisa que é... Chocada. Faz parte do esquema também? Ahaha. Ahaha. Essa não era a surpresa. Conhecendo você, sei que você está ansiosa. Imagina que isso. Ainda falta um pouquinho, mas tenho certeza que vai valer a pena. Só vem. Quero em ver. Manda mais um bis. Não tá bom demais essa vida? Você quer comer o brownie? Só acompanhando as cartinhas. Você quer comer o brownie? Não, eu tô cheia. Eu acho que onde chegar vai ter comida, pode crer. Se a pessoa conhece a gente... Onde a gente... Ó, no trem de leve, tava chuchado. Aí chega ali, próximo lugar que vai ter comida. Sério. Esse carro faz parte. Vive eventos. Deixa eu ver. Olha só, tá todo mundo envolvido. Vive eventos, gastronomia. Esse cara olhou duas vezes pra cá. Aham. Que oração? Tô até perdida. Relaxa, tá? Só aproveita. Vai. Gente, eu tô tão feia. Mano, eu não posso. Que esteja preparada para toda boa obra. Pois é. Você não sabe o que está reservado. Eu estou me sentindo linda. Eu acho que o mais importante é a beleza que vem de dentro. Que você não tem. Eu tô me sentindo linda. Eu não queria apagar a minha beleza, Fih, se você tá sem. Eu tô muito feia. Eu tô plena. Eu não gosto de surpreender. Eu tô plena. Eu gosto disso. Os pezinhos. Então era você, né? Gente, acabei de receber uma ligação aqui. Fomos convocadas pra vir aqui pra esse bar. Eu e a Thaís ia aguardar aqui não sei o quê. Tudo bem? Ah! Que que é isso, gente? Que que é isso, gente? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Não, eu tô sabendo de nada. Que que é isso? Gente, vem aqui. Acabamos de receber outra carta aqui. Deixa eu só mostrar. Deixa eu só mostrar. Ele tá envolvido também. Tá envolvido. Tô chocada. E ó, como tá? Olha aqui, outra carta. Apenas. Uma vida. É sozinha que fala. Uma vida feita de suspeitos. De receber carta e mudar de cenário e parar no mesmo lugar com a mesma pessoa. Estamos aqui aguardando. Você tá ansiosa, amiga? Sou louca. Sim. E você tá achando que aqui é o fim? Não, aqui é só o começo. Que já chegou outra carta aqui, ó. Acabou de chegar na casa, ó. Ah, e daí o garçom veio e... Aqui, ó, Fernanda. Só pra mostrar, eu não vou. Aqui, ó, Fernanda. Acabou de... Ou seja, tá todo mundo envolvido, gente. São Paulo envolvido. Os polícia tudo, né, Tamir? Sim. Sirene, nem tava acontecendo nada. Virou aquele trem assim, ó, entendeu? Mas a gente segue aqui, segue aguardando. Gente, agora tiraram a gente do bar, quem lembra que a gente veio nesse restaurante? E estão nos levando pra outro lugar. Acompanhem tudo. Estamos mostrando que tudo tá super legal. Eu só quero, assim, as surpresas agora. E aí, gente? Tá chegando? Tá longe? Não sabemos. Eu sabe, eu sabe. Eu sabe. Tamo aqui, ó. Ah, não. Sério mesmo? Ah, eu acertei! Caramba, mano. Nossa. Mano, gente, olha onde a gente chegou. Eu tô chocada. Chegamos no Palácio Tangará. Só que daqui, carta nenhuma faz eu sair desse lugar, tá? Se alguém me der uma carta, mandando eu voltar pra outro lugar, eu não saio daqui. Eu estou no Palácio Tangará. Eu tô chocada. Caramba. Boa tarde, amiga. Obrigada por ser. Gente, é isso que faz um palácio. Amiga, vamos perguntar dela até lá. Olha, tem muita gente que eu tô aqui. Olha, quem aprontou essa? Aprontou muito bem. Eu tô muito feliz. Olha, que chique. Ah, mano, vocês fazem brincadeira. A minha mala, eu tô chocada. Caramba. Tem mensagem pra senhora, por favor. Ah, tem mensagem. Tem mensagem. E aí, você vai embora, eu não vou. Carta nenhuma, me tira daqui. Assim como você ama moda e adora escolher looks, então resolvi ajudar o Boy Magia a fazer sua mala com tudo que você vai precisar. Esse cara deixou até o hotel amanhã, porque é um presente que sua amiga aqui e o Boy Magia preparando o Malacar. E aí, pega a chave, pega a chave, pega a chave, pega a chave. Ah, gente, tá bem, tá bem. Não, você é muito louco, mano. A amiga fez isso, tá? Ai, que delícia. E aí? Gente, olha isso. A amiga fez pra ti. Meu Deus. Nossa, que lindo. Nossa, eu sabia, eu sabia que tinha a Mia no meio. Para, Thaís, de sua amiga. Que amor. Eita. Boy Magia, com a ajuda da Mia, surpreende no Dia dos Namorados. Mia, minha amiga louca. Surpresa. Espero que você goste muito da experiência que preparamos pra você. Mas espera um pouco. Você quer ganhar os sapatos da coleção Dia dos Namorados da Mia? Então que comece o Game of Love. Nossa. Eu ganho, hein? Eu ganho. Você vai participar também? Eu vou participar, lógico. Nossa, que lucky. Amei. Eu tô maluca. Olha, gente. Que maravilhoso. Amei. E tem um lenço personalizado. Que lindo. Olha isso. Love, 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 love. Tá, cadê as perguntas? Quero. Então, aqui tem umas regrinhas. Aham. Regras do... Tipo assim, se eu errar, tem que beijar alguém. Não, não é ser de beijar. Ah, é, as outras regrinhas, né? Então, assim, vão ter cinco perguntas. Certo. E aí, se você acertar, isso informe sobre a minha pessoa. Se você acertar, você vai ganhando. Sapato. Vai, solta aí, boy, que eu sei tudo da sua vida. Então tá, vamos lá. Primeira pergunta. Em qual dia, mês e ano, começamos a namorar? Dia 25 do 7 de 2008. Aí! Aí! Nossa, lá, que lindo. Ó, aqui, ó. Ganhei um beijinho. Vem, ó. E ganhei um sapato também. Vamos lá. Você ganhou, ó. Ah, gente, vamos ver o que eu ganhei. Sua amiga minha. Puxa, amiga, eu tô muito... Nossa, que lindo isso! Apaixonada! Olha isso, gente. Eu venci a primeira pergunta. Foi a primeira, né? A primeira. Qual é a marca preferida do meu carro? Que eu mais gosto? Lamborghini. Gosto também. Não, mas é, que você... Fala, qual é, então? Hã? Qual é? Gosto, Lamborghini, gosto... Mas a sua preferida... Porsche, gosto de carro, eu gosto... Não, então deixa eu... É Porsche. Hã? É Porsche? Também. Você gosta de todo, meu amigo. Mas tá, tá, tá. Eu acertei, porque... Vamos considerar, vou considerar. Ele vai considerar... Mas eu gosto. Mas qual é o castigo? Eu tô pagando em castigo aqui. Acertou, acertou. Nossa, que lindo. Olha aqui, tudo personalizado com o meu nome. Olha que lindo. Maravilhoso. Segunda pergunta e eu estou ganhando. Vai ganhando. Aff, que lindo. Show. Morta. Incrível. Ah, que delícia. Terceira. Hum, qual o esporte que eu mais gosto de assistir? Basquete! Ei, ei, sai daqui, amor. Ou é corrida de tapão? É basquete. É basquete. A fase é... Ah, eu sou muito boa! Não conheceu a minha vida. Eu sou apaixonada com os detalhes que a embalagem, sabe? Eu fico assim, meu Deus, querendo curtir tudo de uma vez só. É bem isso. Vamos lá. Ei, amor. É bom te conhecer, viu? Porque aí eu ganho roupa, ganho sapato. Uau! Love, tudo a ver. Que lindo! Já vai pra minha mala. Eu falei pra vocês, né? Que eu tenho uma viagem lá. Quer ver. Do que eu gosto mais? Do carro ou de você? É óbvio que é do carro! Olha que lindo, é uma égua. Taca aqui. Ai, meu Deus! Eu me desfatei! Não, ó. Você acertou! Eu gosto mais do carro. Porque eu amo você! Ah, tá bom. É ou é? Eu vou deixar, tá? Eu vou deixar passar, tá? Olha aí. Mais uma pra conta. Aqui, ó. Mais uma. Tá fiada bem. Tá fiado? Eu preciso errar umas aí. É, amor. Isso é bom pra você ter você, meu filho. Vai ter... Vai ter... Eu posso fazer minhas perguntas também? Não, você não vai ter não. Né? Você não vai responder, né? Nossa! Aff! Não, eu morri. De todos, eu morri. Olha que lindo. Do preto e branco. Com vinil. Ai, que lindo. Maravilhoso. Me arrasando, gente. Tá pegando. Aqui tá valendo... Eita! Algo a mais. Eita! Gosto! Se não acertar... Ah, volta pra casa. Volta pra casa. Puxa, mesmo. Não dorme aqui. Não abre nem a mais. Tem que acertar. Você acertou as quatro. Agora você não pode, no último momento, errar, hein? 45% você não pode errar, hein? Com essa. Tem que acertar o bom agora. Acertar, hein? Vai, vamos lá. Vamos lá. Qual é a sobremesa que eu mais gosto? Sorvete. Aê! Eu sou muito boa! Você tá me amando? Mua! Ai, que delícia! Agora, olha aí. Vê, vamos ver se vai gostar. Que emoção! Nossa, que legal isso! Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês ganharam um jantar... Um jantar no restaurante de Tandará. Estrelado pelo guia Michelin. Hum... Tem estrela Michelin aqui, minha gente! Hoje, às 22 horas. Beijos. Aproveite, gente, Jorge. Ai, gente, obrigada! Nossa, que lindo isso! Amei! Coleção incrível, maravilhosa. Nossa, não tenho nem palavras. E aí, amor? Que surpresa maravilhosa! Ah, meu amor! Cachorro! Eu tô com raiva que você mente muito bem. Meu amor! Ai, meu Deus, não acredito. Olha, gente! Quem precisar de um curso aí pra enrolar a esposa, contato lá com o Jota. Ele me enrolou demais! Mas eu tô muito feliz! Agora eu vou abrir mais uma surpresa. Olha, mais uma carta. Mas eu daqui eu não saio, tá? Não adianta! Vamos lá, vem comigo! Gente, que coisa linda! É... JC? J com... Ai, JC! J com a ajuda da Mia, surpreendendo no dia dos namorados. Ah, bem-vindo, dá um beijo, amor! Te amo! Mia, sua louca! Muito louca! A mais louca de todas! Eu tô chocada! Surpresa! Espero que você goste muito da experiência que preparamos para você. Mas espera um pouco. Você quer ganhar os sapatos dia dos namorados da Mia? Então comece logo o Game of Your Lover. Mia, bora lá! Que lindo! Gente, eu tirei print dessa foto no Insta da Mia. Eu tirei print, mandei pra Thaís. Eu amei! Pensa que eu comecei a soltar o dedo aqui, meu marido. Calma que eu vou te perguntar os trem. Você tá... Olha, ele tá assim, ó, com a Mia. Vai, pergunta. Regras do jogo. Cada cartão contém uma pergunta sobre o casal. A Thamiris deve responder cada pergunta adivinhando a resposta. Do J para a mesma pergunta. Se a Thamiris acertar, o J entrega o presente para ela. Se ela errar, ela perde o presente. Não! Eu não acredito. Olha, gente, o tanto de caixa valendo. Primeira pergunta. Qual o esporte favorito do J? Futebol! Acertei! Pode entregar meu presente. Acertei! Acertei a primeira pergunta. Eu tô com um lacre aqui do dia dos namorados. Olha que coisa linda essa sandália. Eu amei. Pode mandar a próxima. Vai, manda a outra. Segunda pergunta. Qual é a sobremesa preferida do J? Pudim de leite condensado. Eu queria ver se fosse ao contrário se você tava lascado, viu? Ai! Que legal! Segunda pergunta. Acertei! Eu queria ver se fosse ao contrário e ele tava lascado. Ele ia ficar com as caixas todas fechadas. Olha que lacre! Lacre, que coisa linda! Na mala você colocou algum lacre pra combinar com o sapato, por favor, pra gente jantar hoje, hein? Terceira pergunta. Qual o lugar que o J não gosta de te acompanhar? Shopping! É o seu hobby. E quando você deixe ele terminar, acertei mais uma! Que legal! E a minha bala, amor? Eu tô chocada. Como assim? Ai, que lindo! Olha cada detalhe, gente. Mia, você é demais. Você é muito Mia louca. Mia, sua louca. Olha que lacre! Tênis preto maravilhoso. Fiquei com inveja do seu ontem, ó. Um arraso. Próxima pergunta. Quarta pergunta. Qual é o hobby favorito do J nas horas vagas? Joga bola, videogame. Videogame! Videogame! Aê! Nossa, será que a Tênis errou alguma? Não, eu não posso errar a última, gente. Eu tenho que acertar. Nossa, que coisa linda! Meu, que lindo! Eu amei, amei. Maravilhoso! Gente, a última pergunta aqui. Eu não posso errar. Eu já vi todos os meus lágrimas. Eu tô muito feliz. Manda. Qual é a data do nosso casamento? Ai, meu Deus. 20 do 5? Ai, meu Deus. De novo. Oh, pera. Pode ser no próximo. É que eu tô nervosa, gente. É nascimento dos filhos. É noivado. Calma. De 2007. Aê! Eu amei esse jogo do amor. Vocês ganharam um jantar no restaurante. Gente, aqui no Tangará. Gente, tem uma estrela do Guia Michelin. Tô chocada. É hoje? É hoje? Dia 6? Hoje é dia 6? Hoje é dia 6. Vamos. Nossa! Que coisa linda! Bem que o Jota falou que era o sapato mais lindo. Deixaram por último. E com datas. Eu sou péssima com datas. Não valeu, viu? Por pouco eu errava essa daqui. Demais essa coleção. Tô muito feliz com essa brincadeira. Que realmente tirou o casalzão aqui da rotina. E a gente vai aproveitar muito. Mia, tô sem palavras. Eu tô assim, bem suando, elétrica. E tô muito feliz. Porque eu vou curtir muito essa coleção aqui com o meu amor. Esse jantar, esse hotel todo. Valeu, muito obrigada. Te amo. Assim, isso eu nunca vivi. Entendeu? Uma coisa com tanto suspense. Foi tão delicioso. Eu fui pra uma reunião. Me arrumei pra um dia de trabalho normal. Do lado da minha irmã. E até agora só foi suspense em cima de suspense. Surpresa em cima de surpresa. E sério. Tô tão leve e feliz. Parece que eu tô de férias. Parece que eu tô assim, vivendo o sonho. Então obrigada a todas as amigas loucas que acompanham. Obrigada a Mia. Uma marca super parceira que tá aí e inovando. Assim, eu não tenho palavras. Porque vocês estão de parabéns. E me surpreendeu. Arrancou o boy o trabalho. Estamos aqui. Vamos aproveitar muito. Mas eu quero agradecer e quero desejar muito sucesso. Porque é isso que não tem, né? Essa inovação. Essa coisa diferente. Essa coisa de empreende. Preende. Tudo faz sentido. E tudo fica muito incrível. Então eu tô muito, muito feliz. Tenho palavras pra agradecer. Beijo. Agora eu me aproveito. Amigas, agora tchau. Eu vou me arrumar que eu tenho um jantar muito especial. Tô super animada. Então nós vamos agora comer uma vieira de águas canadenses. Né, amor? Águas profundas. Profundas. Bem profundas mesmo. Bem... Vamos comigo comer. Ó, o cheiro tá de morrer. Maravilhoso, gente. Preciso confessar. Cheguei. Um atendimento, assim, maravilhoso. E aí eu dei uma esquecida de dar uma filmada aqui. Mas estamos num super jantar. incrível, uma experiência. E foi tão legal essa ação, porque deu pra ver a sensibilidade das escolhas, né, amiga? Eu não faço mais mala, assim. E foi bem legal mesmo. Amei.